O General chegou, acabou o carro O General chegou, o General chegou Salve, salve família, salve, salve quebrada, General na área Mais um Motovlog de sábado, hein? Então vamos bater aquela meta padrão aí de mil likes E cinco mil seguidores lá no Enche, hein, mano? Tamo quase chegando a dois mil seguidores Mano, as perguntas que eu peguei desse Motovlog aqui Foi do sábado passado, tá ligado? Então as perguntas que vocês vão fazer pro próximo sábado Vocês fazem nesse vídeo aqui, fechou, mano? Então, ó, nem falei da Motinha, né? Deixa eu dar uma parada aqui Quem é que sabe? Tá no título da live aí, né? Mas vamos ver quem é que sabe realmente de quem é essa moto aqui, mano É, apareceu muito pouco aí nos Vidas Reais aí que temos Mas daqui a pouco eu falo de quem é, né? Tá no título da live, mas tudo bem Então, deixa eu botar a primeira pessoa aqui Vamos pro Vral Que hoje eu peguei umas perguntas da hora, hein, mano? Então, mano, vamos fazer aquele mesmo esquema lá, cara Se você quer ter sua pergunta respondida, mano Ou se alguém já fez uma pergunta que você quer fazer Dá um like no comentário dela, tá ligado? Isso vai facilitar pra caramba na hora de selecionar as perguntas E também, cara Tipo, as perguntas que eu vou responder sábado que vem Eu vou pegar nesse vídeo aqui, cara Então pode meter pergunta, galera Mete pergunta Pode meter dica de vídeo Mano, só mete, tá ligado? Só pergunta aí, mano Que a gente vai fazer acontecer Sim, ó, caminhãozão aqui Vamos lá A primeira pergunta, né? Você joga com controle ou teclado mesmo? Mano, eu jogo com teclado, cara Olha os vacilão aqui Eu não... Ah, tem uma buzina também Filha da mãe Mano, eu não tenho controle E não gosto de controle, cara É terrível, mano Eu não sei fazer nada com controle, mano Então Teclado, mano Se eu for jogar com controle, não tem condições É teclado Outra próxima pergunta aqui, ó Vou furar o sinal, tá ligado, mano? Que se eu ficar esperando o sinal Não vai ter motor vlog Vai ter sinal vlog Espera aí, meu irmão Segura aí, ladrão Quem foi a primeira pessoa? Deixa eu ler aqui rapidinho Que eu tô dirigindo e lendo Quem foi a primeira pessoa do grupo da DPS Que você conheceu, mano? A primeira pessoa que eu conheci da DPS Foi o Alan Policic, mano É, a gente jogava no roleplay No tempo que roleplay Não era conhecido, ó Olha, mano Caralho, estressa Mano, aí eu... Era no tempo que roleplay Eu não era nem conhecido, tio Aí eu conheci o Alan jogando roleplay, mano Hoje em dia, né, mano O roleplay é... A galera só quer saber Depois de roleplay Naquela época lá Todo mundo cagava e andava É foda, mano É foda, mano Deixa eu ver aqui Pô, o celular fica desbloqueando direto, mano Calma aí Qual cidade você mora? Ah, eu moro aí, João Pessoa Paraíba, meu Alguém aí é de João Pessoa Recife, Natal, Redondezas Pertinho daqui de casa, hein, mano Ó, ó Rapaz Você pretende conhecer a galera do EPS? Olha, mano Toda errada Aí, tia Zona, pô Tá de sacanagem, pô Mano, se eu pretendo conhecer a galera do EPS? Claro que eu pretendo, né, mano? Pô É... A gente combina aí de alugar uma casa para BGS Mas... Não sabemos, né, como vai ser, mano Mas sim, mano Pretendo marcar um rolê Marcar um rolê aqui na minha cidade aí Convidar todo mundo para nós Curtir uma praia, tá ligado? Uma praia deliciosa, meu Fazendo... Fumaça É, andando de carro Então General Porque você mora com o véio No vida real do véio E no seu Você não mora Hum, ladrão Vamos lá Ah, chamou Ah, ladrão, chamou Aí, meu irmão Chupa Ah, ladrão Chamou pro Grauti Cê é louco Então, mano Porque O vida real do Borba Tá passando Antes dele morar com o véio Então é o seguinte Essa semana Eu vou... Vai ter... Eu vou colocar na metade do período Tá? Onde eles vão... Eu não vou falar, né Eu devo falar? Acho que não devo falar Mas é o seguinte Essa semana A série vai ficar quase Dia a dia Com a série do véio E segunda-feira que vem Já vai estar no dia a dia Beleza? É isso que eu posso dizer pra vocês, mano Então o que acontecer lá Vai acontecer aqui Tá ligado? Então é isso aí que eu tenho, mano Pra falar O poxa do Lajota Ah, o maluco perguntou aqui, ó Se eu pretendo criar mais de uma série Além do Vida do Jão E a Vida do Borba Que já tá ativa, né, mano? Então, eu tava querendo muito Criar a vida policial Mas eu tô meio desanimado Que tá dando o trabalho do caralho De achar viatura A roupa Que funcione, né? Na internet tem Mas não tem o que funciona, mano Então... E é... Não sei, mano Eu tava pensando em colocar assim, mano Tipo... Segunda, quarta e quinta Vida do Jão Aí sexta E sa... Não Segunda... Segunda... Segunda, terça, quarta Vida do Jão, né? Aí quinta e sexta Vida policial Tá de sacanagem Vida policial Que eu queria fazer Eu tô querendo a gente fazer Vida policial Mas tá dando uma preguiça, mano Tá foda, tá ligado? Não tô tendo aquela animação Que eu não tô batendo Os mil likes aí pro vídeo, mano Aí bate aquela tristeza Cê é louco, mano Ó, essa aqui é uma pergunta Que eu recebi muitas perguntas Sobre essa pergunta aqui, né, mano? Tipo assim Muitas pessoas fizeram essa mesma pergunta E ninguém deu like no comentário de ninguém Então eu peguei o cidadão aí Que fez pela primeira vez nessa pergunta Por que general? Muitas pessoas perguntaram Por que eu coloquei general, mano? Porque é o seguinte Eu jogava no meu tempo adolescente Quando eu sou mais adolescente, né? Eu bem queria ser Queria muito ser adolescente Pera aí, meu irmão O que acontecia, mano? Eu Eu jogava mu online, tá ligado? Quem é da época conhece, mano É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida MMORPG, mano Mu online E lá Eu era Eu era um dos líderes Do De clã, tá ligado? E tipo E quando eu era em combate Que o meu Meu personagem era Era de ataque, tá ligado? E meu nome Meu nome O meu nome do personagem era Zeus Mas minha patente Dentro do clã Era general Então como eu jogava Com a galera Que era do meu bairro De bairro vizinho A gente começou a se chamar Um ao outro Pelas patentes do Ó, o maluco me fechou, meu irmão Nossa, tu tá me tirando, hein? Cusão O cara A gente começou a se chamar Tipo Um pelo apelido do outro Tá ligado? Então a galera Começou a me chamar De general E quando eu fui jogar Outros jogos, mano Aí eu coloquei Niki general Tá ligado? Aí ficou general, mano Opa, chora não, PC Vou tentar dar um puxão aqui Ah, ladrão Deixa eu ver se dá, hein? Ah, agora Vai Nossa, mano Tá difícil Isso é louco Mano Então isso aí, mano Basicamente foi isso aí Tá ligado? Então todos os jogos Que eu jogava Eu sempre Pego líder Pego Sempre Eu vou por aqui Dessa vez, hein? Ó Não pode ultrapassar aqui Mas como não tá vendo ninguém Mano Eu sempre pego líder Tá ligado? Qualquer jogo Que eu jogo Eu sempre monto O meu Meu clã Tudo certinho, mano Sempre Qualquer jogo Que eu jogo Que eu sou líder Mano Eu tenho Uma atitude De militar Tá ligado? Tipo Ser mais brabo Gostar das coisas Certinho E tal E aí general Ficou, mano Pra virar tudo Agora General David Mano Qualquer dia Dessa Eu vou ser convocado Pro exército Vamos confundir General Você se viu o exército Não se vê Mano Eu fui dispensado Na prefeitura E me arrependo Por isso, cara Tipo Na época Eu era muito novo Eu tava cagando Pra esse bagulho Pra esse bagulho Do exército Tá ligado? Mas hoje em dia Mano Eu queria ter Essa experiência De ter servido Do exército Tá ligado? Mesmo se fosse Pra ficar capinando Como tem Como a galera Fala, né Ficar capinando Lá Limpando em calçada Apitando Meio fio Mas eu queria Passar Nossa Aí O cara perdeu Controle Na nossa frente Aqui, cara Rapaz Algum dia O Bunda Vai ganhar Na loteria No vida real Mano O que vocês Acha sobre isso O Bunda Deve O Bunda Deve ganhar Na loteria Mano Opa Aconteceu nada Ninguém viu nada Você tá chorando Mano Eu Eu acredito Que não Mano Eu vejo assim Que perde Totalmente A graça Quando um personagem Fica rico Comprando tudo Mano Porque o engraçado Da vida real É a luta De conseguir As coisas Mano Tá ligado? Você trabalhar Você fazer Um corre da hora Pra comprar Uma coisa Pra comprar Alguma coisa Então mano Se não tem isso Tá ligado? Pra mim Já fica Meu fraco Já Cortar Aquele corte Por dentro Do posto Quem não faz Ó Ó Ó Louco Parceiro Vou dar pra cidade Aqui Mano Ó O céu Tá bonitão Mano Dá licença Meu irmão Dá licença Mano Olha Acabou essa pergunta Eu queria que foi Nove perguntas Galera Então me perdi Por isso aí Então mano Se você quer Se você quer fazer Alguma pergunta Deixa Deixa Pro sábado que vem Deixa no comentário Desse vídeo aqui Mano Nossa Paz Nossa Paz Ah Não vai ficar assim Não Meu irmão Não vai ficar assim Não Vai seu cuzona Aí cuzão Tá me tirando Paz Desce aqui Tu quase me matou Meu irmão Tu quase me matou Paz Tu quase me matou Vai Mete o pé Vai perder o carro Rapaz Pô Tá maluco O cara Quase me matou Paz Porra Sorte Que foi só de raspão Mano Arranhou Aqui É uma todinha Vou levar pra oficina Agora pra ajeitar Nada Não Meu irmão O cara ali Ó Mó Errado Dirigindo Errado Tá de sacanagem Paz Galera Não esquece de fazer a pergunta E falar a moto Que vocês querem que eu traga Como não teve muitas dicas de moto Fiquei em dúvida Pra caramba Eu acabei trazendo a moto Do Toddynho Tá ligado Então pra quem não sabe Essa moto aqui Ela é do Toddynho Mano Então fechou Então é isso aí Mano Vou finalizar aqui Tá ligado Já peguei as 10 perguntas Do vídeo de domingo Vou gravar nessa sequência Então É nóis Galera Valeu mesmo Vamos bater aquela metazinha De mil likes E falou mano É nóis Tchau